Fala meu povo, olha quem tá aqui, sou eu mais uma vez e hoje trazendo aquela dica pra lado especial. Vou trazer aquele vinhozinho da Wine, falar um pouquinho pra vocês aí sobre o exemplar deste mês. Mas antes disso eu tenho que dar sempre aquele recado, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, dá aquela curtida, comenta pra que a gente toda vez fique mais animada a gravar novos videozinhos pra vocês. Tá saindo só coisa interessante, então se liga, corre lá. Então vamos lá, chega de conversa aqui, né, fazer essa parte difícil. Olha aqui que delícia, tô aqui com a Arik, é isso mesmo. Então, que tipo, né, é um vinho tinto, da safra de 2020, a uva é Merlot, ele é do Vale Del Rapel do Chile, então ele é um chileno e que breve estarei no Chile, tá? Tô só aguardando os momentos finais pra minha viagenzinha. Gente, esse vinho aqui, vamos lá então, ele é da, ele é conservado aí de seis a oito meses em barrica de carvalho francesa, de segundo a quarto uso, tá? O segundo a quarto uso, eu acho legal, a ideia que eles dão aqui é de aproveitar nessa, essa, essa madeira, né, em respeito aí ao meio ambiente, achei super massa. Então vamos lá, no visual, como é que ele é no visual? Ele é um rubi brilhante, tá? Bem bonito, bem charmoso. Vamos sentir agora, um olfativo, ó. Quando a gente sente esse perfume, é de frutas vermelhas, frutas negras e especiarias picantes. Agora vamos lá no, 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 no gustativo. Vamos lá. Ó, taninos macios, taninos leves. Tem uma boa acidez e é bem harmonioso no final, tá? Hum, temperatura ideal para consumo é a 16 graus, tá? Então pra ele ficar aí no ideal. A vinícola lá se chama bodega Taguá Taguá, que é bem bacana. Então é uma bodega pequenininha lá, de produtor pequeno, pequeno lá no Chile. E o que que vocês usariam para harmonização? Pode ser aqui um caldo de abóbora com carne seca, um peru assado com farofa de bacon, um próprio risoto de abóbora ou papo do tucupi, que inclusive veio até a receitinha na revista aí desse mês. Então, gente, delicioso, tá? Super recomendado esse Arik. E o que é legal que eu trago pra vocês aqui, eu acho que é sempre bacana a gente se importar, né? E o cuidado que as pessoas têm, né? Dos alimentos, enfim, ou bebidas que a gente consome. Então aqui eu vou mostrar a revistinha pra vocês. Tá com a papá aqui na capa. Olha que legal. Arik, a palavra que dá nome aos rótulos, na verdade são dois rótulos, eu tô apresentando aqui o da Ogamelô. A palavra que dá nome significa chefe em Rapanui, idioma original dos nativos da Ilha de Páscoa, parte importante do território e da cultura ancestral chilena. A expressão faz menção também ao lote pequeno e especial, escolhido cuidadosamente pelos enólogos da Taguá-Taguá, que é a bodega que eu falei pra vocês, que é a produtora do vinho. Além disso, a vinícola faz questão de prestigiar produções que utilizem cada vez menos carvalho novo, uma forma de respeito à natureza, às árvores utilizadas para o processo de vinhos de melhor qualidade. Então, olha que legal, né? Eu tenho um cuidado e eu super admiro essas coisas assim. Então, gente, é isso. Então, olha, vai lá, faça sua assinatura, aproveita aí pra brindar com os amigos. Olha que brindes lindos, olha esse copo que eu ganhei da Wine. Ele é um copo tipo copo de Stanley, né? Que ele conserva o vinho. Então, quando eu tiver aí um momento aí de mais calor e quiser curtir, quiser manter a temperatura do meu vinho, olha o meu copinho aqui lindo, pra eu poder compartilhar aí com os amigos. Tá aqui também, olha, esse aqui é lindo, olha. Olha esse aqui, meu porta-rolho, maravilhoso. E desse mês vai ter um kit de churrasco, bacana, né? Então, corre lá, assina, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Mas, beijo grande pra vocês. Tchim, tchim, salu e até o próximo videozinho. Beijo! Tchim, tchim, tchim.